A paz de Deus aí a todos, vamos aqui com mais uma aula, tá? Hoje é a terceira aula aqui da página e as aulas estão ficando lá no meu canal, no YouTube, Pintando com Alegria. Então, caso você perca aqui a aula, corre lá e assiste ela lá completa, tá bom? Gente, na aulinha agora da noite, né, eu trouxe, eu criei esse risco aí, também vou deixar ele aí totalmente gratuito para vocês, tá bom? Esse risco de cesta, dessa tigela, né, com essas maçãs, tá bom? Para a gente pintar e eu vou mostrar para vocês como pintar de forma fácil, descomplicada, tá bom? Ó, primeira coisa, vamos fazer aqui um destaque e uma base, tá bom? Fazer aqui um destaque aqui uma base. Vou pegar aqui, ó, para fazer esse fundo, tá? Vou pegar aqui para o fundo, vou usar um pouquinho de clareador e um pouquinho de cinza lunar, pouquinho de clareador, um pouquinho de cinza lunar, tá bom? A gente fazer aí uma base acima, um pouquinho do clareador e um pouquinho do lunar, toco os dois, ó, toquei no clareador e toquei no cinza lunar, tá certo? E eu venho aqui, ó, circulando, ele vai ficando mais úmido, gente, em tudo que você está com o clareador, ó, venho aqui e vou descer um pouquinho, ó, clareador e cinza lunar. Gente, compartilha aí, faz aquele mutirão de compartilhamento, tá bom? Deixa o like, olha aí. Boa noite, gente. Gratidão. Eu já devo ter enviado, tá? Postila aí. Tá? Se eu não enviar aí, eu vou enviar, porque eu tô... Tava cuidando aqui das lives, tá bom? Ó, envio, eu faço aqui, esse somado. Uma noite abençoada aí a todos, paz de Deus aí a todos. Ó, pessoal, tá vendo? Obrigado, gente. Vou atender todo mundo, tá? Pode chamar lá no zap. Olha aí. Gente, é muito importante que quando você for fazer esse fundo, você chegue bem pertinho, tá? Aqui da... do elemento, pra não ficar aqui branco, tá certo? Aqui perto do elemento. Então, eu sempre passo tocando no beiral do elemento, ó. Tá certo? Fiz aí o essumado. Já vai dando aquela imponência, né, gente? Já vai dando aquela grandiosidade. Tá bom? E aí, eu vou fazer aqui uma base. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Fazer aqui uma base. Ó, deixa eu pegar aqui. Fazer uma base com sépia. Você pode... Eu posso usar também o clareador? Gente, clareador, pra quem não conhece, é isso aqui, ó. Tá? Porque tem gente que não conhece ainda. Encolou, clareador. Eu posso passar o clareador? Pode, gente. Você pode fazer assim, ó. Pega aqui. Aonde vai ser base? Aonde for base, onde você vai passar aqui embaixo, né, você pode... Deixa eu tirar aqui esse pelo, porque o meu cabelo tá caindo um pouco. E sempre eu encontro ele aqui nos tecidos. Ó, você pode passar aqui um pouco, tá bom? Até onde você vai fazer aqui a sua base. Como ele encolou, né, ele não mostra cor. Mas aí, quando você vir passando a tinta por cima, você vai ver que vai ter uma diferença. Vai ficar melhor de mesclar. Tá bom? Ó, pego aqui outro pincel. Número 12. E aí você vem primeiro embaixo do elemento. Ó, faz aqui a marcação. Subir mais um pouco, ó. Marca aqui. Tá? Da mesma altura ali, a gente vai marcar aqui, ó. Para um lado, para o outro. Agora eu vou preencher aqui embaixo. Ó, você vê que eu consigo espalhar a tinta melhor, tá? Por conta do clareador. Já vou passando e já vou, é, sumando, tá, gente? Ó, já vou, sumando aqui o restinho do, do sépia. Então, embaixo do elemento é mais escuro, tá? Embaixo do elemento, bem mais escuro. E aí, quando você vai se distanciando dele, apenas esse e esse, sumadinho. Entenderam aí? Ó, sempre que eu volto com a tinta, eu volto para onde? Embaixo do elemento. E aí, é que eu pego o excesso e saio varrendo em volta. Olha aí. Uma base simples, né, gente? Bem simples. Só com sépia. Pronto. O meu, minha tigela já não ficou voando. Tá bom? Gente, deixa eu colocar aqui o papelzinho. O pessoal aqui quebrou o cofre. Quem se sentir, tá, gente? Colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Quem se sentir aí de estar doando um real. Também quem não tiver, assiste as aulas do mesmo jeito. Tá bom? Pode ficar à vontade aí. Só quem se sentir aí de estar ajudando. O que tiver, né, gente? Às vezes a pessoa fala-se que é pouco, mas não tem. Vamos lá? Tivemos aula hoje o dia todo, não foi, gente? É uma luta. Estou com o dedo do pé direito um pouco doendo. Mas vamos finalizar. Só fica sem fazer nada. É pior, né, gente? Fica... É bem pior. Então, eu prefiro estar pintando. Ó, vamos agora pegar verde oliva. Verdinho oliva. Para essas folhinhas. Verde oliva. Vamos preencher todas elas. Preencher primeiro essas. E tem uma folha diferente. Perceberam que essa aqui tá dobradinha? Né? Tá bem dobrada. Verde oliva. Essa aqui, professor, dobrada. Mesma coisa, gente. Preenche ela. Gente, a gente não pinta primeiro aqui porque as maçãs estão dentro, tá bom? A gente pinta primeiro tudo que tá por baixo. Então, como a maçã tá por dentro, primeiro vai elas. Ó, sem clareador agora, tá? Tinta normal. A gente vai preencher. Preencher aqui a outra. Não me preocupo com o contorno. Não me preocupo com o contorno. Bom, só pra encher. Pego agora o verde pântano pra gente escurecer um pouco elas, tá? Definir aí. Ó, com o pântano, gente. Com o verde pântano, o que é que a gente vai fazer? Vamos logo dar um acabamento nessa. Pessoal, você vai pegar aqui. Como essa tá dobrada, a parte dobrada de dentro tá escura, tá, gente? Ó, fica escura. Então, você já preenche aqui toda de preto, ó. Gente, quem perder a minha aula, ela fica gravada lá no meu canal, né? Pintando com alegria, tá bom? Pra quem não sabe ainda o meu nome, sou professor Jairo do canal, pintando com alegria. Olha lá. Preenchi a parte de dentro dela e você vem aqui por trás, nas costas dela também, faz uma sombra. O excesso joga para dentro. O excesso sempre você puxa para dentro. Ó, venho aqui embaixo também, onde tem sombra, e jogo o excesso puxando sempre para dentro do elemento, tá bom? Daqui a pouco a gente dá o acabamento. Essas aqui, mesmo processo. Puxo aqui, jogo para cá. Ó, vou colocar bastante, porque eu quero ela bem escura. Faz aqui a pontinha dela, ó. E joga para dentro. Sempre o excesso, tinta na ponta do pincel, você joga para dentro. Ó, e aí a folha já vai ganhando vida. Amém, gente. Deus abençoe. Amanhã teremos mais aula, tá bom? Todo dia estou fazendo aula aqui. Como vocês sabem, também estou nessa batalha do tratamento. Estou fazendo aula. É. O pessoal aí está ajudando, arrecadando algum dinheirinho. Aí para o tratamento, tá bom? E também, gente, mesmo depois, vocês sabem que aqui sempre vai ter aula para vocês, gratuita, né, pessoal? Até porque a página já vem bem antes do tratamento, né? Vocês sabem que a página já tem aqui mais de três anos com aula gratuita para todos. Olha lá. Pronto. Agora vamos pegar... Ó. Vamos pegar aqui o branco. Ou pode até ir com o amarelo canário, gente. Tá bom? Você pode ir até com o amarelo canário. Vamos pegar aqui o branquinho, ó. Lembra que eu falei hoje à tarde, na aula de hoje à tarde, de fazer oposição com a sombra? Aqui embaixo é a sombra, porque é a parte que está dobrada. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui na parte de cima, ó, e puxo para fora. Olha lá, ela ficando toda dobradinha, ó. Com aquelas folhinhas, ó. Pinta na ponta e você vai puxando e jogando para dentro. Limpa bem. Ó. Ficou dobrada aí a nossa folha. Aprenderam? Gente, obrigado por compartilhar aí, por estarem compartilhando, curtindo, ó. Aqui. Aí você pega aqui, ó. Puxa aqui umas entradas, ó. Tá? As entradas e vai limpando, ó. Tá vendo? Volta do outro lado. Tinta na ponta, dou pincel. E volta mesclando no verde, gente. Pouquinho de branco. Toca no beiral e mescla aqui, ó. Mescla. Toco aqui. E eu puxo mesclando. Dando uma varridinha. Tá bom? Gratidão, gente. Deus abençoe. Ó. Lindo aqui. E aí você vai mesclar aqui, ó. Mesclando, ó. Só com o pincel meio sujo. Tá vendo? Fazendo as nevuras. Das folhinhas. Folhinha básica, gente. Ó. Precisa vir com o branco todo, ó. Só com o pincel sujo, gente. Tá vendo? E você pega. Porque o branco, gente. Ele funde aqui com o verde, né? Aí fica aquilo bem natural, ó. Não fica aquilo branco. Gostaram dessas folhas? Vou postar. Eu tô postando aí na página. No meu Instagram também, gente. Tá? E no meu canal também. Então é muita aula aí. Vamos agora. Maçãs. Eu vou ensinar vocês a pintar a maçã aí. De um jeito super fácil. De jeitinho fácil. Cada um tem o seu jeito de pintar, né, gente? Vou ensinar aí, ó. Vou pegar aqui. Deixa eu ver. Amarelo ou ouro. Ou gema. Pode ser amarelo ou ouro. Amarelo ou gema. Essa tá virada, tá, gente? De cabeça para baixo. Obrigado, pessoal. Ó. Vamos pegar aqui. Dar uns reflexos nela aqui, ó. Passa aqui, tá? E joga aqui para baixo, ó. Para dar um volume nela aqui. Amarelo ou ouro. Ó. Daqui está virada para baixo. Tá bom? Venham aqui, ó. A parte interna dela também. Um pouquinho. Tá bom? Só isso aí. Pronto. Agora vamos... Né? Fazer aquele ripadinho. Vermelho tomate. Vermelho tomate. A gente vem aqui, ó. E aí é que vocês vão aprender também a separação. Eu vou puxando para dentro. Jogando para cima. Você vai jogando. Você vai jogando, puxando para cima, tá bom? Colorindo aí a maçã. Ó. Passe aqui o contorno. Já vai aqui jogando, ó. Para cima. Tapando todo o espaço, ó. Tô vendo? Tô vendo? Vamos lá. Venho aqui. Puxo também, ó. Para cima. Tá bom? Vou do outro lado, gente. Um pouquinho, ó. Lá na parte de trás. Puxo aqui para dentro. Ó. Dou a limpada. Olha aí. Já tá feita aí a maçã, né, gente? Vamos pegar aqui, ó. Você vai pegar... Limpa o pincel. Você vai pegar uma isquinha do sépia. Isquinha do sépia. Ou pode ser o vinho. Ou uma isca do sépia. Só para você fazer aqui, gente, ó. Por dentro. Uma sombra, ó. Né? De baixo. Por baixo. Da linha. Sombra por baixo. Da linha. Tá bom? Olha lá. Sombra ali. Por baixo. Da linha. E agora? Ah, professor. Ficou tudo emendado aqui. Quando se eu pintar essa outra. A gente vai ter que colocar o quê? O que é que separa um elemento do outro? O que é que separa o elemento do outro? É a sombra. Então, a gente vai colorir mais essa maçã. Vamos pegar aqui um pouquinho do sépia para amadurar ela mais. Ó. Essa parte aqui, principalmente. Tá vendo? E você joga repetindo o mesmo processo. Já vou passar, gente, no meu contorno, ó. Um pouquinho do púrpura. Perdão. Sépia não, gente. De púrpura. Ó. Já vou aqui no contorno. Dando um acabamento. E puxando. Deixando ela mais bonita. Ó. Venho aqui. Venho aqui atrás. Também. Ó. Para separar, para dizer que ela está embaixo, além do púrpura, gente. Você vai pegar o quê? Uma isquinha. Qual a cor mais sorte que o púrpura? Hein? É o vinho. É o vinho. É o vinho. Cor vinho, ó. Então, eu pego aqui um pouquinho do vinho. E aí, eu coloco ele só aqui como sombra. Não vou subir ele. Tá bom? Um pouquinho do vinho. Venho só aqui para separar uma das outras. Ó. Tiro aqui a marcação. Tá vendo? Ela fica mais escura. Pronto. Essa aí, só falta agora um pouquinho de luz. Tá bom? Isso. Muito bem. A sombra, né? A gente separa um elemento do outro. É justamente a sombra. Pouquinho de luz para essa maçãzinha. Eu vou pegar aqui uma esquinha do branco. Esquinha do branco. Um pincel menor, número 4. Ó. Esquinha do branco. A gente vem aqui, ó. A sombra fica embaixo, tá? Passo aqui. E dou aquela limpadinha, ó. Né? Para apagar um pouco esse branco. Tá vendo? Pego mais um pouquinho. Venho aqui na parte mais gordinha dela, ó. E dou aquela mescladinha, gente, ó. Apagando a marcação. Dá mais uma limpada. Olha aí, pessoal. Fizemos aí a parte de trás. Vamos agora para essas que estão aqui na frente. Mesmo processo. Amarelo. Já vou pegar aqui o amarelo, ó. Aqui também. Aqui também. Ó. Se você quiser já deixar aqui bem arredondado, essa parte mais gorda, gente. O que é que você faz? Você já pode pegar aqui, ó. Uma isquinha do branco, ó. Uma isquinha aqui do branco, ó. Tá? E você já pode passar aqui. Isquinha do branco, ó. E já vai ficando um volume marcado, tá bom? Já ficou ali o volume. Perceberam que aqui já ficou arredondadozinho? Não já ficou? Tá? Aí eu pego aqui um pouquinho. Vou passar também aqui para deixar aqui gordinho. Certo? Ó. Deixa aqui. E você mescla a cor, ó. Olha aí. Vamos começar agora a colorir ela? Vamos lá. Pouquinho do verde. Pouquinho do verde. Vou pegar aqui verde folha ou verde maçã. Tá? Você vai vir aqui dentro. Dessa que está virada para cima. Aqui é a boca dela. Verde folha ou verdinho maçã. E aí você passa aqui, ó. Para demarcar aqui essa parte da boca dela, que é um pouquinho verde, né, gente? Se a gente for olhar na maçã real. Ó. Então você passa e joga o excesso para cima. Ó. Na profundidade aqui, gente, vamos usar a mesma marcaçãozinha do sépia. Tá bom? Um pouquinho do sépia. Só para dar profundidade. A sombra causa profundidade. Só uma isquinha. Olha lá. A maçã já está com volume. Amém, irmão? Então o que a gente vai fazer agora? Só colorir ela de vermelho. Vermelho tomate. Eu pego aqui, ó. E vou jogando aqui para cima. Só preenchendo. Olha lá. Ela já vai ficando coloridinha. Uma belezura. Puxando para cima. Tá vendo, gente? Como vai formando, né? Uma belezura. Ó. Pego aqui. Aqui eu vou virando. Por quê? Porque eu vou pegar o outro lado da maçã. A maçã tem esse lado. Essa frente. E ela tem a parte lá de trás. Tá certo? Então eu venho aqui, ó. Nesse beiral, gente, aqui, você vai pegar uma isquinha de vermelho aqui, ó. Esquinha de vermelho e vai voltar. Voltar. Gente, seguindo o formato dela, ó. Voltando, ó. Tá vendo? Só para dar uma leve beirada aqui, ó. Voltando, voltando. Ó, gente. Já foi feito o formato dela? Então, qual a dica, professor? Caso as minhas frutas ficam chapadas. Porque você não está obedecendo o formato dela. Tá, ó. A parte de trás. Como é que eu vou ter de vir? Puxando para dentro. Para esse ponto aqui, ó. Eu vou ter de puxar, rodar aqui o meu pincel, ó. Venho aqui. E aqui, essa frente minha, ela morre aqui, ó. Deixa eu terminar aqui. Morreu aqui. Agora eu vou parar o outro lado da maçã. Perceba que se eu tapar essa parte aqui, eu já tenho uma frente de maçã. Se eu tapar essa parte aqui, eu tenho as costas da maçã. Então, eu estou vendo ela em 2D. 3D. Eu estou vendo esse lado e eu estou vendo o outro lado dela. Então, o que é que eu vou fazer? Fazer agora o outro lado, ó. Eu pego aqui e eu vou voltando. Jogando, seguindo aqui o formato da minha belezura. Para dentro. Então, vem aqui, voltando para um lado, metade para um lado. Faz aqui o contorno. E vai jogando, gente, aqui, ó. Para um lado, para o outro. Olha aí. Agora vem a parte de degradê de cores, tá? A parte de degradê. A fruta você já esboçou. Agora você só vai pegar tons mais fortes para dar mais uma vida nela. Então, o que é que eu vou pegar? O púrpura. Sempre gosto de, antes de ir com o vinho, jogar um pouquinho de púrpura, ó. Olha lá. Um pouquinho aqui do púrpura. Vem aqui, ó. E vou colorindo. Gente, perceba que a de lá de trás ficou por trás. Porque lá a gente colocou o vinho. E aqui a gente não vai colocar vinho. Para não unir sombra com sombra, tá bom? Tá? Eu venho aqui só com púrpura. Dando aqui uma vida melhor nela, né, gente? Dando uma coloração melhor aqui na nossa belezura. E o vinho, professor? Se o senhor vai usar o vinho, qual a parte aqui, gente, que a gente acha que está mais escura? Para a gente usar um pouquinho do vinho. A parte que está aqui, ó, embaixo, né, ó, que está preso aqui embaixo da tigela. Então, ela fica um pouquinho escura, ó. Fica aqui um pouquinho escura. Um pouquinho de vinho. Você sai aqui dando uma sombra. Olha aí. Gostaram? Pronto. Essa aí já está pronta. O talinho, gente. Se você quer puxar um talinho, olha bem. Deixa eu secar aqui e fazer um talinho. Para a gente aprender todas essas técnicas. Sépia, puxa aqui, ó, pega um insquinho do branquinho, tá, ó, e você vem aqui do lado, aplica uma luz no lado do talinho. Só isso, ó. Vai e volta. Olha aí a nossa maçã, já está com vontade de comer, né? Se você quer, aí pronto, vamos aqui. Pega um pincel pequeno. Se você quer parar ela aqui, ok, pode parar. Mas se você quiser dar mais uns pontinhos de luz, que a maçã tem um brilho, né? Um brilho. Você pega aqui, ó, na parte mais volumosa, um pouquinho de branco, ó. Tá, ó. Você aplica aqui um pouquinho de luz. Isso para dar mais uma limpada. Limpar aqui também um pouquinho. E aí você vai lá e deixa um pouquinho do branco. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Vamos para a última maçã. Vamos lá. Comigo aqui. Vamos lá. Repetindo tudo novamente, gente. Tudo novamente. Amarelo. A gente vai passar aqui no volume. Ó. A parte mais alta, gente, a que fica mais imprensada, ela fica na sombra. A que está mais alta, ela fica na luz. Então, aqui, ó, também, se você quiser usar mais aqui um pouquinho do amarelo, ó, aqui, ó. Você achou que ficou muito unido, ó. Se você quiser separar aqui com mais um pouquinho do amarelo, ó, uma da outra, você pode aqui, ó, esfregar o amarelo, ó. Perceba que ele vai separando aí o elemento. O amarelo também pode ser usado como luz, ó. Tá vendo, ó. Tá vendo aí, ó. Separou mais ainda, tá? Caso queira, né? São técnicas mais avançadas. Mas o que eu puder passar aqui para vocês, irei passar com o maior prazer. Pessoal, gratidão aí. Os pessoal que está doando aí um real pra estar ajudando nas nossas aulas. Tá ajudando no meu tratamento. Em material que essa semana eu vou ter de comprar tinta, gente. Que as minhas tintas estão indo pra... Como diz o ditado, né? As tintas estão indo pra o brejo. Mas é uma satisfação, pessoal. Eu fico aqui me distraindo com vocês, tá? Me distraindo bastante aqui com vocês. Diante de todos esses problemas, né? Ó. Vamos já aplicar aqui o volume dela, igual essa. Vamos pegar aqui o isquinha do branco, ó. Tá? Vamos aplicar aqui. Deixar essa parte aqui dela bem gordinha. Como ela está redondinha. Então, essa parte mais arredondada, você aplica aí já um pouquinho do volume com um pouquinho de branco. Em cima do amarelo, ó. E aqui também, ó. Tá bom? Aqui um pouquinho de branco. Já deixou o volume. É isso? Vamos lá. Um pouquinho do verde. Agora vamos à parte do verdinho lá da boca. Um pouquinho do verde folha. Né? Isquinha aqui do verde folha. A gente vem aqui, ó. Tá vendo? E joga para cima. Joga aí para cima. Que é para ficar esse verde aqui. Da boca. Tá bom? Vamos lá. Agora vamos colorir ela. Né? Fazer a parte. Obrigado, gente. Ó. Vermelho tomate. Tinta na ponta do pincel. E aí a gente vem. A parte de coloração. De coloração, né? Ó. E vou jogando. Jogando para cima. Tá vendo? Você percebe que ali não cobre mais o volume. Porque eu coloquei logo uma luz por baixo. Então já fica aquele volume. Olha aí. E aí vamos pegar a parte ali de trás, gente. Tá bom? A parte aqui de trás. Ó. Venho aqui. Passo logo aqui o arco. E eu jogo para dentro. Jogo aqui. Um pouquinho. Para dentro. Olha aí. Terminamos aí a maçã. Faltou sépia, né, gente? Um pouquinho do sépia. Para dar ali a profundidade. Esquinha do sépia. Uma esquinha do sépia. Deixa eu pegar aqui uma esquinha. Esquinha porque é bem pouquinho. A gente vem aqui no pé. Tá? Faz aqui uma leve sombra. Só uma esquinha. Para ela não ficar... É como se fosse podre, né, gente? Ó, vamos lá. E agora, pessoal, tampo aqui o vermelho. Que eu não vou utilizar ele mais. Eu vou utilizar agora os sobretons. Né? O púrpura para deixar mais avermelhado, ó. Deixar mais avermelhado. Um pouquinho do púrpura. E dá um acabamento. Dá um contorno, ó. Tá? Você usa o púrpura. Ó, aqui também. Venho aqui um pouquinho, ó. Tá onde tá? Cuidado aqui. Cuidado para não tapar bem a luz. Tá bom, gente? Ó. Maçã colada uma na outra. A gente separa. Separa com o quê? Com sombra. Então, eu pego na que está por baixo e coloco a sombra, ó. Na que está por baixo, você vem, separa com a sombra. Sombra. Venho aqui nessa parte dela de baixo também e aplico essa sombra. Olha aí. Amém, gente? Deus abençoe. Vamos agora aplicar um pouquinho de luz. Tá bom? Um pouquinho de luz nessas belezuras. Pego um pincel menor para fazer aqui as luzes. Ó. Venho aqui na parte dela que está mais gordinha. Ó. Vou dar aqui uma separaçãozinha com a própria luz, gente. Aqui, ó. Tá? Para separar das de baixo. E aí, a gente acentua. Um pouquinho. Dá uma acentuada. Volta lá. Deixa aqui um pontinho de brilho. Ó. Deixei lá um pontinho de brilho. Aqui, você dá também, nessa parte alta, um toque. Ó. Um toque. Tá bom? Olha aí as nossas maçãs. Vamos puxar o cabinho dela para fazer aí a nossa tigela. Pego aqui o sépia. Puxo aqui, ó. Puxei aqui. Puxei. Ó. Tá vendo? Vamos agora para a tigela. Obrigado, gente. Deus abençoe também aí todo o pessoal que puder estar colaborando aí. Gente, pode ser um real, tá? Qualquer valor aí que você se sentir. Também, quem não puder, gente, assista. Pode continuar assistindo as nossas aulas. Quem se sentir de colaborar, tá bom? Aí, com as nossas aulas, pode estar doando um real. Tá bom? Via Pix ou também via conta. Vamos agora para a tigela. Tá, tio? Pega fôlego aqui. Tigela eu vou ensinar vocês também de uma forma super fácil. O que é que você faz aqui quando você for pintar uma tigela? A pessoa fica logo aperreado, né? Eita, Senhor Jesus. Eu não sei que cor. O que é que eu vou colocar? Meu Deus. Eu não sei nem para onde vai. Gente, calma. Tá? Calma. Primeiramente, calma. Qual a parte? Tem algo por baixo? Eu não sei nem o que está por baixo aí. Gente, esse beiral aqui, ó. Isso aqui, embaixo de linha, é sempre por baixo. Tá bom? Embaixo de linha, é sempre por baixo. Então, aqui, ó. Isso aqui é sombra, ó. Embaixo aqui é sombra. Você já sabe que aqui é sombra, ó. Tá? E onde é o volume? Qual a parte dela mais gorda? Quando você pega algo redondo, tipo, você pegou aqui... Deixa eu pegar essa coisa aqui, que ela não vira e não derrame a água, pelo amor de Deus. Ó. Onde está a luz, gente? Aqui. Ela é arredondada. Está igual a tigela. Onde está a luz? Está bem aqui no meio. Todo mundo está vendo, né? Então, o que é que a gente faz? Você já marca aqui, ó. Onde você vai aplicar a luz. É esse meio aqui. Pronto. Eu vou fazer logo essa luz e vocês vão ver como é fácil. É igual... Ó. Vamos passar um clareadorzinho, né? Para a gente conseguir mesclar melhor. Para a tinta não secar tão rápido. Então, vamos pegar aqui um clareador. Pego aqui o clareador. Pego um pituar para andar rápido. Ó. Passo só nessa parte aqui de baixo, ó. Clareador. Tá bom? E você vai ver. Vamos fazer ela bem escura. Quero ela bem escura. Combinar com a nossa natureza morta, né? Que é frutas. A gente chama natureza morta. Ó. 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 Olha aí, pessoal. Ok? E agora, vamos... Você vai utilizar apenas azul petróleo ou marinho e preto. Só as duas cores. Aliás, e o branco, tá bom? O branco eu vou usar logo agora. Eu já vou aplicar ali o volume ali no meio. Para mim não sofrer depois, tá, gente? Modo de falar, ó. Para a gente não estar sofrendo depois. Olha lá. Aplico logo aqui o branco, espalhando aqui na minha luz. Tá bom? Espalha bem e suma bem. E aí eu venho agora com o meu azul. Para o preto não ir só. A cor preto não pode ir só no elemento. Por isso que quando você faz a sua tigela, ela fica aquilo chapada, né? Por quê? Porque você não usou uma cor antes do preto, ó. Venho aqui com o azul petróleo. Olha lá. E você já vê que ele não quer aparecer aqui, ó. Totalmente a cor dele. Tá vendo, ó? Ele vai batendo aqui. Já vai clareando. Tá bom? Já vai deixando aí seu volume. Ó. Passa aqui e eu venho. Depois a gente retoca aí as luzes. Com o próprio pituar, tá, gente? Eu tô espalhando aqui, ó. Não me preocupo com contorno. Ó. Olha aí. Ok? Vamos agora, tá? Aplicar aí. É, retocar aqui um isquinha já da luz. Retocar aqui mais um pouquinho, ó. Para deixar ela mais acentuada, mais acalmada, ó. Só um pouquinho, tá bom? Ó, você vai ver como é fácil. Tá vendo? Já vamos aqui clareando, ó. E limpando, né? Deixando aqui tudo mais limpo. Sem mancha, tá bom? Você percebe que ela já ganhou aqui a envergadura. Não é verdade, gente? Gratidão, gente. Deus abençoe, tá? Pela doação, pessoal, que doou aí. Deus abençoe de coração, tá bom? Estarei colocando em mim as orações todas, gente. Sempre ouro, eu entrego, ó, para todas as pessoas que me acompanham. Ó, preto. E vamos dar o acabamento. Já para acabamento, professor. Já acabamento. Preto. Vou pegar aqui o pincel número 12. Tá? Ó, venho aqui primeiro embaixo com ele. Ó. Embaixo. Fazendo aqui com calma, tá? O contorno. E você já vai mesclando, para não ficar marcação. Para não ficar marca de pincel. Passa aqui. Cuidado também para não ficar essa viguinha de tinta, tá? Esse relevo. O relevo tira a realidade. O realismo. Ó. E a gente vem mesclando. E olha que belezura. Obrigado, gente, que compartilhou aí, que tá curtindo. Bom Deus abençoe. Ó. Venho aqui no contorno. E a gente vem. Ó. Difícil, gente. Gostaram? Usa o marinho. Não tiver o petróleo, marinho. Ou verde pântano. Pode ser com verde pântano. O risco já já é oposto para vocês, tá bom? Gratuito, tá, gente? Olha lá. Venho aqui. Ó. Olha aí. Tigelinha, gente. A gente pinta assim, facinho. Embaixo aqui da linha, sombra, né? Vamos colocar aqui a sombra. Sempre que você coloca uma sombra, vai varrer ela, tá? Para apagar a marcação, gente. Não pode ficar aquela marcação. Ó. Aqui já vou dar uma envergada aqui. Seguindo sempre o formato do elemento. Sempre. Se você não segue o formato do elemento, ele não vai ficar sozinho o formato dele, tá? Puxando aqui para dentro. Ó, gente. Então, vamos lá. Ó. Deixar um lado mais escuro, né, gente? Lá daqui. Dá uma puxadinha aqui, ó. 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 Pessoal, quem estiver usando o celular aí, por favor, baixa aí para não sair o som aqui. É porque quando sai o som, gente, eles cortam o vídeo, tá, gente? Já hoje de tarde cortaram o vídeo meu. Enquanto qualquer ruído, qualquer coisinha de som, de barulho, eles dão direito autoral. Ó, vamos lá. Gente, e aí? Gostaram da tigela? Viu como é fácil? Daqui a pouco a gente coloca aí um ponto de luz. Certo? Mas vamos logo adiantar aqui essa outra parte ali do beiral. Pego aqui o azul, o petróleo. Ó. Azul petróleo. Vou passando aqui. Só passar, tá, gente? Quem não tem o petróleo, pode usar o marinho. O marinho também fica bonito. O verde pântano. Ó. Olha aí. O que é que vamos fazer? Pegar uma esquinha do preto, vir para a borda superior, gente, ó. Um pouquinho do preto, a gente vem do lado de cima, ó. Tá, uma esquinha do preto, a gente vem aqui do lado de cima, ó. E dando aquela apagadinha, tá bom? Dando aquela apagada, ó. E olha lá. Pronto. E do lado de baixo, a luz, né? Porque eu coloquei sombra embaixo, então eu tenho que colocar a luz em cima para ficar sempre essa briga de sombra e luz. Ó, vem aqui e vou mesclando o branco no azul, tá bom? Ó, pra ficar aqui a beirada, ó. Ó, só pra ficar a marca do azul. Tá bom? A marca do branco, aliás. Ó. Olha aí. Ó, gente. Tá vendo aí? E vamos lá. Agora vamos colocar aqui os pontinhos de luz, gente, tá? Eu pego aqui um pouquinho de branco. Um pouquinho de branco, ó. Chego aqui, ó. Vou colocar um pouquinho aqui. Na beirada, tá certo? Na beirada, vou colocar aqui um pouquinho também, ó. E aí eu puxo aqui. Ó, e vou apagar isso aqui um pouquinho. Tá? Que é só uma luz. E aqui eu deixo mais aceso, ó. Ponto de brilho, aliás. Pontinho de brilho. Aí. Gente, vamos colocar agora aqui só um pouquinho de branco, ó. Uma batidinha aqui. Ó, só umas batidinhas. Pra dizer que é uns arabescos. Eu iria colocar florzinha, mas já cansei de pintar a aula toda. Cansa, né, gente? Já é a terceira aula que eu faço. Coloquei ali só um detalhe simples. E terminamos aí a nossa tigela nessa aula. Gostaram? Ó, cansei que suei, gente. Gente, muito obrigado, tá? Deus abençoe a todos. Amanhã a gente se encontra aqui. Eu vou fazer uma livezinha pra vocês. Eu vou postar aí o risco e o horário, tá bom? Cansei. Cansei que suei. Agora eu vou descansar as pernas também, gente. Pra não me magoar. Tá bom? Então, fiquem todos aí na... Deixa eu tirar aqui. Fiquem todos aí na santa paz de Deus. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.